O que é necessário agora, o que a gente vai falar é da capacitação do professor não só musicalmente, mas educacionalmente para desenvolver a capacidade de escolha, para desenvolver a capacidade de integração. Esse é o tema. O tema é a integração. Quanta coisa que a gente tem para integrar? Eu vou perguntar aqui aos colaboradores. Se você escuta que na educação musical é o momento que é preciso integrar. Que? Por favor. A primeira coisa que vem a la cabeça também, também são todos vocês que podem dizer, integração de que? Por si, eu falo é o mesmo, passa isso. Deve ser activo. Ou para você está tudo bem, tudo integradinho, tudo fenomenal.